Olha, é triste chegar a ter que falar aqui nesse canal que o mercado de afiliados, ele tá morrendo, ele tá chegando ao fim. E eu quero que você entenda o que que tá acontecendo com esse mercado e como que as pessoas estão te enganando por aí apenas pra ganhar o teu dinheiro. Então se esse conteúdo tá sendo interessante pra você, dá um clique no botão gostei e se inscreve aqui no canal. Aqui toda semana tem muito vídeo sobre marketing digital e estratégias pra você faturar online, fechou? Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E eu tô trazendo esse conteúdo sobre afiliado aqui pra alertar você que tá pensando em entrar nesse modelo de negócio ou até mesmo já entrou, tá tentando fazer as primeiras vendas, mas não conseguiu, tá? Esse aqui é um conteúdo onde eu vou ser muito sincero com vocês e vou te explicar o que que tá acontecendo com o mercado de afiliado, por que que não tá mais funcionando, por que que ele tá acabando, tá deixando de existir. E principalmente, por que que os gurus continuam te vendendo o curso apenas pra ganhar o teu dinheiro, tá galera? Então olha só, se você quiser ir além desse vídeo pra criar um negócio altamente lucrativo na internet partindo do zero, tá? Somos parceiro do método Fórmula Negócio Online, que é o melhor e mais completo treinamento pra criação de negócios de sucesso partindo do zero. Pra você conhecer esse treinamento e assistir uma aula gratuita dele, é só acessar o site que tá aqui na descrição do vídeo e também tem um site lá no primeiro comentário. Agora vem aqui pra mim. Afiliado é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores e mais simples modelos de negócio pra você começar no digital do zero, tá? Porque você não precisa ter muitas barreiras de entrada. Você não precisa ter produto, você não precisa comprar, você não precisa investir se você não quer, você não precisa aparecer. Porque dá pra você começar com o que você tem, apenas com o celular. Existem várias plataformas aí de afiliado que você pode ter acesso a milhares de produtos gratuitos, tá? E não é só produtos digitais como o curso online, não. Tem produto físico, tipo a Amazon. Você pode ser um afiliado da Amazon, um afiliado da AliExpress, da Shopee. Mas o principal conceito aqui é a gente falar sobre produtos digitais, né? Que é Hotmart, Eduuz, Monetize, Bright, Tic, PerfectPake, Wi-Fi, PPMAX, entre outras plataformas que existem. Esse aqui é o principal conceito do afiliado. É você comercializar infoprodutos e ganhar boas comissões desses produtos ali. Só que o que tá acontecendo é que esse mercado, ele tá morrendo. Ele tá chegando ao fim justamente porque eu listei aqui cinco problemas que eu vou te falar nesse conteúdo. Bora lá. O primeiro problema. O mercado de afiliado tá sendo visto como uma pirâmide, literalmente, tá, galera? Tem muita gente que tá pensando que o mercado de afiliado é uma pirâmide. E não é uma pirâmide, não tem nada a ver com isso. Mas o problema é que os gurus vendem pra vocês promessas ilusórias, cursos, só pra ganhar teu dinheiro. E o que esses caras fazem dentro do curso é te ensinar a vender o próprio curso. É a coisa mais óbvia que tá acontecendo ultimamente. A pessoa gastou ali 300 reais, 400 reais num curso de marital e depois ela chega aqui, vai vender o próprio curso. Isso aqui se torna uma pirâmide. A partir do momento que você investe em um treinamento que só te ensina a vender o próprio treinamento, isso sim é uma pirâmide. Então a galera acaba aqui meio ficando com receio desse mercado, ficando com medo. E vai se espalhando esse problema aí. Você trabalhar com um negócio de afiliado de forma profissional, tá, eficiente, bonito ali. Cara, você não precisa vender o próprio curso, que é o ideal, né? A pessoa te ensinar a vender também outros tipos de produtos na internet. Esse é o cenário ideal. No Fórmula Negócio Mário você aprende a vender de tudo. Mas, pô, os caras aí só querem ensinar a vender o próprio curso pra ganhar mais dinheiro. Porque eles sabem que afiliado dá muito resultado. Só que isso vem sujando cada vez mais esse modelo de negócio. O segundo problema, treinamentos ruins. O que mais tá tendo aqui no Brasil ultimamente são treinamentos ruins sobre afiliado e outros modelos de negócio também, tá? É porque os gurus safados mesmo, eles não querem te entregar algo de qualidade. Que é o que eles fazem de verdade pra ganhar dinheiro de forma recorrente. Eles querem vender pra você porcaria. Porque eles querem o teu dinheiro. Produtos porcaria, você não precisa manter a qualidade. Atualizando treinamento, aplicando novas estratégias dentro dele pra ensinar pros alunos. Não, os gurus tão bem aí pra você. Eles só querem o teu dinheiro. Quando você investe em treinamentos ruins e você aplica constantemente e não tem resultado, você se frustra. Aí você começa a pensar que o mercado de afiliado, ele já não funciona mais. Que ele é um problema. E você está no negócio errado. Então você tende a pular pra outros. Porque não adianta nada, né? Você ficar insistindo em algo se você não tem resultado naquilo que você gostaria de ter. Então é exatamente assim. Treinamentos ruins. E aqui eu quero te dar uma dica pra se atentar quanto a treinamentos ruins. Eu já analisei que os treinamentos ruins são vendidos por aqueles gurus que aparecem sempre com carrões, com mansões. Com pilhas de dinheiro na mão. Curtindo a vida como se aquilo ali fosse a realização dos sonhos deles ali. Uma loucura total. Que eu sei que é exatamente o que você quer também. É alcançar esses objetivos. Então eles usam esses gatinhos mentais pra vender pra você treinamentos porcaria. Tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? Um terceiro problema muito grave também aqui. Que está fazendo o mercado de afiliado parar de funcionar. É a própria procrastinação. É deixar de fazer o que precisa ser feito. Existem muitas pessoas que tem acesso a treinamentos maravilhosos, tá? Que são realmente bons demais. Só que a pessoa não tem resultado porque ela procrastina. Ela deixa de fazer o que é preciso ser feito. Estudar e aplicar. Tem gente que passa muito tempo só assistindo as aulas e estudando na teoria. Mas não coloca nada em prática. Isso assim não vai funcionar de vez mesmo. O que faz você ter resultado é a ação. É a execução de um método. Isso vai te dar resultados, tá? Não adianta nada você ter acesso a um melhor e mais completo treinamento do mundo. Pra você ganhar dinheiro na internet. Se você não aplica. Você não faz nada. Isso se torna praticamente irrelevante. O conhecimento fica apenas na tua cabeça. E se você não colocar isso no papel. Cara, você não vai conseguir ter o resultado que você quer. 99% das pessoas que começam no mercado de afiliado fracassam justamente porque elas procrastinam. Elas deixam de fazer o que deveria ser feito. Estudar e aplicar. E principalmente é estudar 20% e aplicar 80% do tempo. Que é nessa aplicação que vem os resultados. Mas também vale deixar claro que outras pessoas não tem resultado. É por conta da própria preguiça mesmo, tá? Tem gente que fica deixando pra depois, pra depois. E não estuda e não aplica. Aí não tem resultado. Tem gente que acha que custo de mais tal é milagroso, tá? Vai fazer milagre. A pessoa comprou, tá rico? Não. Nunca vai acontecer isso. E se acontecer, me fala que custo é esse porque até eu quero comprar. Quarto problema aqui também que tá acontecendo e é grave no marketing de afiliado. É a comercialização do próprio produto, tá? Hoje em dia tem muitos produtos de afiliado ruim. Literalmente, tá? Cada dia que passa mais um guru safado aí faz um produto ruim. E se você vender produto ruim, você acaba tendo reembolso. Quando a pessoa pede o reembolso, você perde também a tua comissão. Além disso, produtos ruins normalmente não vão te dar boas páginas de vendas. Não vão te dar material de divulgação. E isso acaba te atrasando muito nos teus resultados. E quando também eu falo sobre o produto, eu quero que você se atente na hora de divulgar o link. É muito comum ver afiliados iniciantes divulgando o link errado. Não é o link que tá lá na página de vendas. Ela pega o link da URL de redirecionamento. Pô, se a pessoa divulga aquele link da página de redirecionamento, ela não ganha a comissão. Porque ela deve exclusivamente divulgar o link dela de afiliado que tá dentro da plataforma que ela trabalha. Seja Hotmart, CG2, Monetize, BribeTik, Perfect Pay, Qify, AppMex. Não importa. O link que ela tem que divulgar é o que está dentro da plataforma. É aquele link feio, tudo esquisito, com um monte de número, um monte de símbolo ali estranho. É aquele link ali. Se você divulga aquele link que a pessoa compra, aí sim você vai ganhar a comissão. Um outro problema também muito comum das pessoas iniciantes é querer vender produtos de ticket alto. Produtos mais caros, acima de 500 reais, pensando na comissão. Porque quanto mais caro é o preço do produto, maior a tua comissão. E não é assim que funciona. Produtos mais caros precisam de estratégias mais avançadas e elaboradas pra vender. Então o ideal é você selecionar produtos mais baratos, tipo 97 até 197 reais. Eles têm uma barreira de compra muito menor do que um produto de 500 reais. Você compraria um custo de mil reais? Provavelmente não. Porque é muito mais caro e você vai ter medo de aplicar aquela metodologia e pensar que vai estar rasgando o teu dinheiro. Então não. É melhor você começar com um produto mais barato. De 100 reais ali, pra você começar a fazer as suas primeiras vendas. Isso aí já seria bem interessante. E um quinto problema muito comum, que é o que eu mais vejo por aqui, é afiliado sem estrutura. É você não ter as suas estruturas de vendas na internet. Isso aqui é clássico, tá? Esse problema. Muitos afiliados aí compram cursos de gurus querendo fazer a sua primeira venda em 24 horas. Querendo fazer a sua primeira venda rápido. Fazer a sua primeira venda de forma relâmpago. E só frustração. Porque não adianta nada você querer fazer uma primeira venda, se você não vai vender mais o resto do dia, não vai mais vender o resto do mês. Isso é irrelevante. Porque se uma venda resolver todos os seus problemas, a sua vida tá muito fácil. Me ensina o que você fez, que eu quero fazer também. Você tem que pensar no longo prazo. Criar um negócio pra vender todo dia. Porque você só vai mudar de vida e vai ganhar dinheiro todo santo dia também, se você tem um negócio na internet. Mas é um negócio que funciona. Não é um negócio de guru, tá? Então se você tem um negócio, você vai vender de forma recorrente. Tem que parar de olhar pra esse negócio muito fácil. Primeira venda. Porque primeira venda não muda a vida de ninguém. E o que mais tem aí é estratégias pra você fazer primeira venda. Mas só que você ainda acaba se frustrando com essas estratégias, ok? Geralmente as pessoas vão te falar pra vender pelo WhatsApp, fazer anúncio. E você acaba se frustrando. Porque você ainda assim, mesmo que faça primeira venda, não vai mais conseguir vender depois. E isso aqui é chato demais de falar. Tem que pensar em montar uma estrutura completa. Seja essa estrutura com um site pra você criar as próprias mais vendas. Seja pra você fazer anúncios pra dentro desse site pra você vender. Seja pra você ter ferramentas de automação como e-mail marketing. Seja pra você estruturar também com o WhatsApp. Pra você também converter pessoas no WhatsApp. Seja você ter um canal no YouTube, um Instagram, um blog de conteúdo. Porque é assim que você vai ganhar dinheiro todo dia. São várias fontes de entrada pras pessoas chegarem e comprarem os produtos de afiliado de você, tá? É isso que os afiliados profissionais fazem. Eles mutam as estruturas profissionais deles. Porque eles sabem que se eles têm uma estrutura profissional, eles vão solidificar o negócio. E mesmo que aconteça de tudo no mercado, eles não vão parar de ganhar dinheiro. Cara, esses cinco problemas aqui são os mais comuns dos afiliados iniciantes. E é por isso que as pessoas falam que o marco de afiliado morreu. Tá deixando de funcionar. Não vai mais existir. Mas não é verdade. Vai continuar existindo desde que você se dedique a esse mercado. E você monte as tuas próprias estruturas profissionais. E você busca aprender estratégias que realmente funcionam pra vender. Aí você vai tirar de letra e vai conseguir ter muito resultado. E lembrando que se você quiser esse guia pra começar no digital do zero. Criar um negócio altamente lucrativo pra mudar de vida com a internet ainda esse ano. Eu quero te convidar a conhecer o método Fórmula Negócio Online. Que é o melhor e mais completo treinamento pra criação de negócios de sucesso na internet partindo do zero. Esse aqui é o guia prático. Onde te mostra tudo que você deve fazer pra ter um negócio altamente lucrativo. E pra você assistir uma aula gratuita desse treinamento. É só você acessar o site que está aqui na descrição do vídeo. Ou lá embaixo no primeiro comentário. Você vai lá no site pra assistir essa aula. Eu te garanto. Que essa aula de março tal que tem lá. Vai abrir muito mais da mentalidade. E vai te mostrar por dentro como que funciona um negócio online automático. Aí você vai ficar surpreso. Agora antes de você ir embora e me abandonar por aqui. Rola a tela. Vai nos comentários e comenta assim. Afiliado funciona assim. Eu quero que comente essa frase. Apenas pessoas que vão ganhar dinheiro como afiliado. Vão ter excelente resultado com o digital. E vão conseguir mudar de vida com a internet. E eu sei que você tem um potencial suficiente pra alcançar esses resultados. Se eu tô certo. Comenta que eu vou te responder. E eu vou deixar também aquele coraçãozinho maravilhoso no teu comentário. E se você se inscrever no canal e ligar o sino. Toda semana você vai ser notificado de novos conteúdos. Sobre esse assunto de março tal. Renda extra. Ganhar dinheiro online. Que eu sei que é do teu interesse. E é por isso que eu tô publicando aqui toda semana. Pra te ajudar. Um abraço forte. E tamo junto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri